Como usar esse pé calcador pra fazer costuras incríveis e bem na margem do tecido? Qual é o nome desse pé calcador? Como usar na sua máquina? E como fazer uma costura dessa, de 4 milímetros, basicamente? E se você quiser fazer o ponto decorativo ou ponto zigue-zague, como você pode fazer assim, ó, bem na margem do tecido, quase que saindo do tecido? Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje e na sua máquina doméstica. É só continuar assistindo ao vídeo. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Esther, fundadora e apresentadora desse lindo canal Ateliê Esté SL. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu te ajudo a trilhar o mundo da costura de uma forma simples, descomplicada, pra você aprender ou evoluir no mundo da costura. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Aqui, esse pé calcador é diferente do pé calcador de barra. Ele tem essa mesma régua branca aqui, tá vendo? Essa mesma régua aqui. Porém, esse daqui diferencia do outro o seguinte. Esse daqui tem essa pazinha aqui embaixo, tá vendo? Ó, tá vendo que tem um relevo aqui? Então, você vai colocar o tecido entre essa parte e o pé calcador. Então, você vai colocar o tecido por aqui e passar por debaixo do pé calcador. Conseguiu entender? Esse pé calcador aqui é um pé calcador de máquina doméstica. Então, a minha máquina já tem a haste adaptadora. Então, é só trocar rapidamente o meu pé calcador. Aqui na máquina, eu já tirei o meu pé calcador que já estava na máquina e vou colocar o meu pé calcador de bainha invisível. Coloquei aqui rapidinho e eu vou fazer o seguinte. Eu tô aqui no meu ponto reto e eu tô na tensão 3, largura 1, comprimento 3. Porque o meu comprimento vai ser mediano, porém, a minha máquina, ela muda a agulha na largura, tá bom? Então, eu vou mudar a minha agulha na largura. Como que iremos fazer? Vou fazer aqui, ó, a dobra do meu tecido, certo? A margem do meu tecido pelo lado de dentro. Então, aqui é o avesso do meu tecido. Vou colocar assim e vou colocar por dentro aqui, ó. Vou colocar bem de pertinho pra você entender. Eu vou colocar o meu tecido por dentro dessa pazinha aqui e por debaixo do meu pé calcador. Então, eu vou colocar assim. Desse jeito, assim que você tá vendo, tá vendo? Vou vir aqui, abaixar o meu pé calcador. E o meu pé calcador aqui, ele vai direcionar o meu tecido. Então, eu não preciso fazer muita coisa. Vou aqui fazer o retrocesso. E continuar a minha costura até o final. Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprendeu um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site, você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor, cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com. E assim ficou a nossa costura, tá vendo? Ficou mais ou menos uns 3 milímetros de costura, da margem do tecido pra costura. Ó, aqui atrás, como ficou a costura, ficou muito bonita, bem uniforme. Esse pé calcador aqui, ele faz a costura bem macia, tá bom? Então, por mais que o pé calcador não influencie no ponto em si, coordenar o tecido fica muito mais fácil com esse pé calcador por causa dessa base aqui embaixo, tudo bem? Então, a base, você coloca o tecido aqui nessa base, tem a régua de coordenação aqui, a máquina já vai estar bem regulada e os dentes da máquina já vai puxando o tecido enquanto a máquina faz o seu trabalho. Então, esse ponto aqui ficou muito perfeito, ó. Realmente, é um ponto que vai fazer a diferença aí na sua vida, quando você for fazer uma costura mais estreita. Aqui, a gente fez uma bainha bem estreita, né? Uma barra bem estreita. E como que eu faço pra aumentar essa barra ou diminuir mais essa barra? É muito simples. É só eu vir aqui e aumentar ou diminuir aqui a minha régua. Então, aqui eu tenho o rolamento do meu pé calcador, que permite eu colocar essa régua mais pra frente ou mais pra trás. E assim eu vou fazer a minha barra mais pra frente ou mais pra trás. Conseguiu entender? Então, esse pé calcador aqui te auxilia muito. E se você quiser fazer o ponto decorativo, zigue-zague ou outro ponto que permite a agulha ir de um lado pro outro, você pode fazer com esse pé calcador? Então, vamos testar isso também. Vou colocar aqui o meu pé calcador. Preparar minha máquina direitinho. Eu vou aumentar aqui a largura pro três e vou colocar o ponto zigue-zague. Eu vou cortar aqui um pouco o meu tecido e vou fazer o ponto zigue-zague. Da mesma forma que eu fiz o ponto reto, eu vou fazer o ponto zigue-zague. Então, eu vou colocar aqui, fazer uma margem, colocar aqui debaixo do meu pé calcador, abaixar o meu pé calcador e vou fazer o ponto zigue-zague. E assim fica o ponto zigue-zague. Olha esse ponto como fica bem perto da margem, tá vendo? Esse ponto aqui, ele não tá nem tão alto assim, porque eu coloquei na largura três. Se eu fosse colocar um ponto um pouco mais alto e mais estreito, ele fica perfeito, mais perfeito ainda, aqui na minha margem. Ó, aqui do outro lado também, como ficou, tá vendo? Ficou bem bonito. Então, você pode sim fazer um ponto decorativo também. Sabe aquele ponto que você quer fazer decorativo, um ponto bordado, e você quer fazer bem na margenzinha assim do tecido, bem assim na beirada do tecido? Esse pé calcador aqui, ele vai te auxiliar muito nisso. E foi como eu disse, aqui você pode aumentar tanto pra ter mais altura, né? Mais largura aqui no seu, na sua régua aqui. Quanto menos, aí você vai ficar bem mais perto aqui da margem do seu tecido. Aqui eu coloquei ele mediano, né? Então, eu coloquei a régua aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você direitinho, pra você entender. Ó, aqui eu coloquei a régua rente com a agulha. Então, ficou assim, tá vendo? Coloquei ela bem rente com a agulha e a minha largura ficou no 3. Se eu mudar aqui pra largura menor, ó, a minha agulha, ela já vai ficando mais pra lá, ó. Tá vendo, ó? Ó, no 0, a minha largura fica bem mais pra lá. E aí, o meu ponto vai sair com a largura bem menor, tá bom? Então, é questão de teste mesmo, você testar esse pecador aí na sua máquina pra você fazer costuras incríveis como essa daqui. Agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a parte desse vídeo que você mais gostou. E se você ficou com alguma dúvida também, agora é a hora de comentar. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais. E me marca, viu? Deixa muito like, se inscreve no canal. Aqui ao lado tem duas indicações que eu tenho certeza que você vai amar e vai te ajudar muito no seu trilhar da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ó.